1ª de Pedro, capítulo 2, nós vamos estar lendo do verso 18 ao 25, vamos ler a palavra do Senhor. Escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo o respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus, porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente, pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal, mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus, para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nem um engano foi encontrado em sua boca, quando insultado não revidava, quando sofria não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Vamos orar ao Senhor. Senhor meu Deus, nós estamos completamente maravilhados com a oportunidade de louvar ao teu nome, em comunhão com outros irmãos, que compartilha da mesma esperança, Senhor, nossa. Muito obrigado por esse momento, aonde a tua palavra vai ser pregada. Meu Deus, nós sabemos que esse pregador é falho e fraco em suas palavras. Mas, mostra o teu poder em vasos de barro, Senhor. Mostra o evangelho que realmente vivifica, que transforma, que direciona as nossas almas. Senhor, nós não queremos nada mais do que, senão, a tua palavra transformando o nosso coração. Meu Deus, nos dá não só a atenção devida, mas o coração devido. Para receber a tua palavra, Senhor, com santo temor e tremor, de que possamos, Senhor, glorificar o teu nome e ser transformados por ela. É isso que nós pedimos, Senhor, em nome de Cristo. Amém. O tema de hoje fala de um assunto muito complicado, que é sofrimento. O sofrimento, ele não é algo que você coloca na sua agenda. Não é algo que você, quando está planejando lá o que vai ser o seu dia ou como vai ser a sua vida, você coloca, não, aqui nessa data eu vou sofrer. Você não faz isso. Sofrimento é algo que nos incomoda, porque não é algo que a gente espera. Não é algo que a gente está ali preparado sempre para aguentar alguma carga de pressão ou alguma carga de alguma coisa que possa acontecer na nossa vida. Sofrimento é algo simplesmente que entra pela porta de trás, nos surpreendendo e muitas vezes nos colocando em certas situações de tanta pressão que nós não conseguimos de forma nenhuma ter uma direção clara para onde ir ou para onde seguir. Mas para a Bíblia, sofrimento não é algo de surpresa. Para a Bíblia, sofrimento não é algo que ela não toca ou ela tem medo de tocar. Para a Bíblia, sofrimento é algo que faz parte desse mundo caído do nosso tempo chamado aqui e agora. o nosso mundo pode ser sim chamado de um vale de lágrimas, mas porque ele é marcado pelo pecado. Mas, quando a Bíblia aplica o sofrimento a um cristão, a Bíblia não vê isso como algo, simplesmente como a causa de um pecado, mas a Bíblia aplica ao cristão como um momento de oportunidade da graça. sofrimento para as escrituras é uma oportunidade para Deus transformar a nossa vida. Conflitos nas escrituras é simplesmente uma oportunidade da graça se revelar mais uma vez salvadora, trazendo realmente uma transformação em nossos corações. Pedro está escrevendo para um povo que está sofrendo de várias e várias formas. Como nós vimos, ele escreve a esse povo para dizer que a graça de Deus é verdadeira. Por que ele tem que escrever que a graça de Deus é verdadeira? Porque olhando o sofrimento, olhando as perseguições, alguém poderia dizer, isso não é a graça de Deus. A graça de Deus não é algo sempre bom para nós, não é algo que vem trazer sempre coisas aparentemente boas para nós. Pedro precisa dizer o que para a gente? Espera, 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 não. Graça, ela às vezes vai chegar até nós de forma desconfortável. Graça, ela nem necessariamente vai chegar para você com um grito de vitória, dizer você nasceu para ser cabeça e não... Não, não, não. A graça às vezes vai chegar em forma de conflito e aflições e nós como cristãos devemos estar preparados para isso. E Pedro precisa dizer para nós, isso ainda é a graça de Deus. O mais interessante é que ele coloca então para nós, que a nossa relação com esse mundo caído que envolve necessariamente sofrimento, tem que ser como estrangeiros e peregrinos. Por que é que nós sofremos? Porque nós não estamos em casa. Por que é que nós estamos sofrendo? Por que é que nós temos que nos deparar com o sofrimento? Porque nós não chegamos em casa. Foi um sermão que nós pregamos da vez passada, a caminho do nosso lar e nós observamos, olha, todo o processo que nós vivemos aqui ainda não é o destino final dos crentes, os crentes estão caminhando para a sua casa e aqui eles são estrangeiros, e peregrinos. Logo, se eu já participo de uma nova vida dada por Deus, mas ainda estou num mundo marcado pelo pecado, não só externamente a mim, mas dentro de mim, eu vou viver uma eterna tensão, desculpa, eterna não, mas uma tensão temporária. Em que sentido? A minha relação com as sociedades desse mundo precisa ser sempre em forma de tensão. nós, nós, nos, deixa eu colocar isso, nós estamos nos aproveitando de alguma coisa desse mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo, porque nós somos estrangeiros. Pedro, então, vai chamar esse povo a uma relação de tensão, por exemplo, com o governo, com a política, como nós vimos, ele vai dizer, olha, se o governo for mal, continue fazendo o bom, o bem. Porque por mais que as tensões cheguem na sua vida, elas não vão mudar a tua missão como crente em Jesus Cristo. Agora, ele muda o foco, e ele passa do governo para os escravos. E uma das coisas que ele fala aí no verso 18 é, escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito. Quando nós olhamos para essa palavra escravos, talvez na sua Bíblia tenha servos. As versões, elas têm a tendência de deixar mais branda a palavra dolos, em vez do grego, em vez de dizer escravo, eles dizem senhores, ou, desculpa, servos. O que mais nos choca é quando nós vemos Pedro dizer o seguinte, olha, se esses senhores forem bons ou forem maus, não importa, vocês têm que se sujeitar a eles. No primeiro século, os escravos também eram requeridos adorar o Deus do seu Senhor. Não era só fazer algumas coisas para eles. Não, os escravos, assim como as esposas, tinham que adorar os deuses ou o Deus daqueles que, do Senhor da sua casa. E com os escravos não era diferente. Os escravos também, ou aqueles que trabalhavam em casa, eles tinham um outro tipo de pressão. Eles não tinham direitos. Ora, qual é o direito que um escravo tem diante da justiça? Nenhum naquela época. Por quê? Porque eles eram escravos. A justiça era o que o seu Senhor determinava. E não necessariamente alguma constituição que protegia eles. Não, eles não tinham nada disso. Quando Pedro, ele se refere agora aos escravos, algo muda. É como se Pedro estivesse dizendo, ei, o Evangelho atingiu aqueles que são relegados da sociedade. Que não tem nenhum nível na sociedade. Aqueles que são colocados de lado na sociedade, o Evangelho alcança eles. Ou seja, Pedro está dizendo, ei, escravo, você também é alvo da graça de Deus. Por mais que a luz da justiça terrena, esses escravos não tinham direito. Pedro está dizendo, sujeitem-se. Sujeitem-se, aí no verso 18, olha na sua Bíblia. Aos seus senhores, com todo o respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Ao reconhecer, então, as injustiças que essas pessoas estavam sofrendo. Pedro nos direciona para uma realidade. As pressões externas da nossa vida não mudam a nossa missão como cristãos. Vocês podem estar sofrendo escravos, certas pressões na vida de vocês, mas vocês ainda têm um chamado. Vocês ainda têm uma missão. Não é a pressão que nós sofremos de uma sociedade injusta, ímpia, que nos faz mudar a nossa missão. Mesmo diante de um tratamento injusto, sua missão e seu dever diante de Deus não muda. Faça o que é bom e seja respeitoso para com todos. Nesse momento, Pedro, ele muda um pouco o foco. E ele vai tratar de um assunto que é um tópico complicado, como nós vimos que é o sofrimento. Agora, não é qualquer sofrimento que Pedro está aqui se direcionando. É o sofrimento injusto. Nós temos vários tipos de sofrimento, não é mesmo? Nós temos aquele sofrimento que nós sabemos que foi por uma falha nossa, por um erro, por um pecado nosso. Mas aqui, o alvo não é tanto um sofrimento causado por algum pecado, mas um sofrimento causado pelo amor a Cristo. É um sofrimento causado porque alguém decidiu sofrer pelo reino de Cristo, decidiu sofrer pela causa de Cristo e tomou para si um estilo de vida que não teme as consequências por amor a Cristo. É esse tipo de sofrimento que ele está falando aqui. Pedro está dizendo, olha escravos, vocês abraçaram Cristo, não foi? Sim. Pois agora vocês têm uma missão. Abraçar as consequências. Mesmo sabendo que elas podem tirar até a vida de vocês. Mais uma vez, esse tipo de sofrimento é um sofrimento que a gente pensa, na maioria das vezes, que é o que a gente sofre, não é mesmo? Cuidado para você não ler esse texto assim, pastor, mas eu sofro muito injustamente. Nossa, eu sou um coitadinho. As pessoas vivem me fazendo. Cuidado para você não confundir o que o teu pecado está trazendo e dizer que é a injustiça dos outros o que está acontecendo, sendo que é um erro teu mesmo. Cuidado para você não olhar esse texto e dizer assim, ah, mas eu sei muito bem o que é isso. Eu sofro demais e injustamente, sendo que o sofrimento que você está acontecendo com você é por um erro seu mesmo. Nós temos uma grande habilidade, meus irmãos, de complicar as nossas vidas. Isso é algo nosso. Nossa maior habilidade é fazer isso, é complicar as nossas vidas. Então, cuidado para você não olhar esse texto e dizer assim, ah, uma pessoa do meu trabalho está fazendo, quando talvez seja o teu próprio testemunho que esteja causando essas coisas. Para Pedro não. Pedro está chamando outro tipo de sofrimento aqui. É ocasionado por alguém que decidiu sofrer por sustentar a lei de Cristo, a sabedoria do céu, o amor de Cristo quebrantado por uma cruz que o transformou em outra pessoa. É alguém que não tem medo de perder o emprego por sustentar a lei de Cristo em seu coração. Não, eu não pratico isso porque eu tenho um Senhor muito maior do que isso. Não, eu não partilho de certas coisas, eu não faço o que esse mundo faz com fleste, com outras mulheres, com outros homens, porque eu sustento uma nova lei que não é desse mundo. Pedro está nos chamando para um tipo de sofrimento, que ele veio para trazer glória para Cristo. Isso é bem diferente do evangelho da prosperidade, não é mesmo? Não, 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 você é chamado para ganhar todas as bênçãos espirituais. Ah, mas não são espirituais, não tem problema, com o poder da palavra você torna elas materiais. Então repita, carro, 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 besteira, né irmão? Então, às vezes nós vemos isso. Não, o poder da sua palavra pode trazer tudo para você. Pedro está nos chamando para uma outra coisa aqui. Pedro está nos chamando para primeiro. Abraçar o chamado do sofrimento. Veja comigo, na sua Bíblia, o verso 19. Porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente. Verso 21. Para isso, vocês foram chamados. Pedro está dizendo, vocês têm um chamado. E qual é o meu chamado, Pedro? Sofrer por amor a Cristo. Não abrir mão da lei de Cristo. Sofrer qualquer outra consequência. Porque os teus olhos estão no teu Senhor. Esse é o chamado dele. Agora, eu quero que você observe no 19, mais uma vez. Eu não sei como está na sua versão. A minha está, porque é louvável. Algumas outras versões têm, porque é coisa agradável. Essa linguagem de agradável, é uma linguagem de adoração. O que é que é agradável ao Senhor? Pedro está dizendo, sofrer injustamente por amor de Cristo. Essa palavra agradável, ela me diz algo muito importante. Uma pessoa que sofre por amor a Cristo. Que perde os seus bens. Que perde os seus amigos. Que pode perder várias coisas por amor a Cristo. Ele só faz isso por conta de uma coisa. A adoração. É quando ele adora a Deus através dessas coisas. Pedro está dizendo, é agradável a Deus. Que você sofra isso. O verdadeiro amor a Cristo, que abraça tudo. É um coração que nasce da adoração. Eu quero adorar a Deus. Eu quero se vir ao Senhor. É por isso que eu abro mão de muitas coisas. Não é porque eu quero parecer santão. Não, é porque eu tenho um Senhor que eu adoro. Você só pode perder tudo. Se você entender que Deus é tudo. Se você não entender que Deus é tudo na tua vida. Você vai querer trocar ele por qualquer outra coisa. Isso é algo que nasce da adoração. E se nasce da adoração. É porque é fruto da graça no meu coração. Mais uma vez, volte os seus olhos no verso 19. Porque é louvável que por motivo da sua consciência parar com Deus. Alguém suporte aflições, sofrendo injustamente. Ele diz no verso 21. Para que vocês foram chamados. Vocês foram chamados. Para um chamado de sofrimento. Mas ao mesmo tempo que você está andando nesse chamado de sofrimento. O que sobe dessa vida de amor a Cristo radical. É a adoração que é agradável a Deus. Que antes de tudo, foi fruto da graça que mudou teu coração. E te mostrou o melhor dos melhores. Cristo Jesus. Como sofrer? Segundo a Pedro. Abraçando o chamado. Que Deus tem nos dado. Nós não podemos abrir mão. De que nós temos o Senhor. Vamos olhar mais isso no final. Perceba algo. O sofrimento injusto. É sustentado. Porque alguém defende os princípios do reino. E ele não quer de forma nenhuma abrir mão dos princípios do reino. Porque a sua consciência. Está sempre dizendo para ele. Não abra mão. Dos princípios do reino. Pedro está dizendo. Isso é agradável a Deus. Nós não podemos achar. Que a adoração se resume a cantar louvores. Adoração. Verdadeira. É uma consciência que compreendeu. Que com Cristo não se negocia. E que abraçar a cruz significa deixar tudo para trás. E servir somente a Cristo. A graça, portanto. É a grande causa. De abraçarmos essas coisas. Porque sem isso. Nós nunca abraçaríamos. Mas Pedro nos dá um segundo ponto. Perceba. Pedro é um pastor. Ele não está aqui só destilando teologia. Pedro está agora aplicando. Ele não só diz. Abrace o chamado. De sofrer injustamente. Enquanto você não colocar. Uma consciência de que Cristo é o teu Senhor. Você sempre vai negociar os princípios do reino. Dentro das relações que você está. Seja no teu emprego. Seja como você lidar com suas finanças. Como você trata sua esposa. Como você trata os seus filhos. Se você não entender que Cristo te chamou. A mudar a tua agenda. Para a agenda dele. Porque a tua agenda já é complicada demais. Ela já complica a sua vida demais. Você precisa da agenda do reino. Para ditar os novos princípios de como você deve andar. Mas Pedro não só diz. Ei. Abrace o chamado. Pare de fugir do chamado de sofrer. Porque você sustenta a lei de Cristo. Mas a segunda coisa. Siga o exemplo. Siga o exemplo de quem? De Cristo. Olha o verso 21. Para isso vocês foram chamados. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês. Deixando-nos exemplos. Para que sigam os seus passos. Cristo é o nosso sofrimento. Ou o nosso exemplo no sofrimento. Ele é o nosso. É quem nós olhamos. Spurgeon falava algo interessante. Ele dizia. Por que que o nosso mestre passou por essa terra com uma coroa de espinhos. E nós queremos atravessar com sapatinhos de cristal. Cristo é o nosso exemplo. E segundo o exemplo de Cristo. O sofrimento precedeu a glória. Para Pedro. Não existe glória sem sofrimento. É necessário que haja o sofrimento. E Cristo é o melhor exemplo. Mas o que é mais interessante. É como Cristo enfrentou o sofrimento injusto. Qual foi o exemplo que Cristo deu nesse sofrimento injusto. Presta atenção no que ele coloca. Ele não pecou. Ele não mentiu. Ele não revidou. Mas ele o que? Entregou-se. Em outras palavras. O sofrimento não te dá permissão. De você fazer coisas fora do teu chamado. Sofrimento não te dá permissão. Para você fazer coisas que fogem do princípio do reino. Não queira, pelo amor de Deus. Não queira complicar mais os conflitos que você está passando. Tomando decisões que vão contra os princípios do reino. Porque você vai complicar mais ainda o seu sofrimento. E lembra do que eu disse. Nós temos um dom. Um dom não, porque é o dom que a gente recebe. É nós mesmos. De complicar as nossas vidas, meu irmão. Como eu complico a minha vida. Como ainda eu tenho a ousadia de olhar o sofrimento e querer complicar mais ainda os conflitos. Guiando-os pelos meus próprios princípios. O exemplo de Cristo foi diferente. Qual foi? Ele não pecou. Ele não mentiu. Ele não revidou. Ele se entregou. E ele permaneceu comprometido com a missão de Deus. Com a missão do Pai. Dado. Porque o mundo quer te roubar essa realidade. Ele vai te dizer. E se você está me escutando. Principalmente você que é adolescente, jovem. Escuta. O mundo vai te dizer que isso é mentira. Que não vale a pena. De que enfrentar tudo isso é história de carochinha. O problema do mundo é que ele não te oferece algo melhor em troca. Ele não te oferece uma resposta então melhor ao que acontece no mundo. Ele não vai te oferecer. Ele vai querer só destruir as suas esperanças. Mas não vai oferecer nenhuma esperança que de fato vale a pena. O que? Entregar a vida de forma sexual e pornográfica. E depois? Ganhar muito dinheiro. Ok. E depois? A tumba é a mesma. Sabe qual é o problema? É que o mundo quer tirar a eternidade da tua frente. De forma que quando ele tira a eternidade, ele também tira as consequências das decisões que você vai tomar na tua vida. Então você vai achar que não tem consequência ruim nenhuma. Eu vou fazer e não importa, não tem futuro mesmo. Cristo permaneceu fiel. O sofrimento, mais uma vez, não te dá permissão para você fazer coisas fora do teu chamado. Os conflitos do teu emprego não te dão permissão para você fazer coisas fora do teu chamado. Jesus se entregou porque ele sabia que tudo estava na regência de um pai amoroso e sábio. Tudo estava. Eu aguento o sofrimento injusto. Eu não abro a minha boca para mentiras. Veja o exemplo de Cristo como é glorioso. Ele diz. Ele não falou mentira da sua boca. Pedro está dizendo que Jesus estava tão comprometido com o chamado do pai. que nem as suas palavras foram comprometidas. E quantas vezes a nossa língua é um dos maiores instrumentos para nos tirar do comprometimento com a obra de Deus. Essa licinha aqui, pequenininha, dá um problema. Ah não, não estou falando mal do irmão não, veja bem. Estou preocupado com ele. Amor, você acabou de esculhambar o irmão na minha frente. Não, pastor, é para a gente orar. Desse jeito. Não tem nem espírito para orar para esse irmão. Não, 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 não. Na verdade, eu uso a língua só para trazer edificação. Nós sabemos que não. Nós sabemos que nós temos um problema. E nós precisamos, mais do que nunca, seguir o nosso exemplo. Talvez você diga para mim, pastor, ok, ok. Eu entendi. Mas veja bem, eu sou pecador. Sofrer, porque eu errei, eu até eu entendo que eu preciso. Mas sofrer injustamente, eu não vou aguentar, pastor. Porque eu vou abrir a minha boca e eu vou esculhambar mesmo. Eu não vou aguentar, não. Eu nasci assim. Mas Pedro é pastor. Ele não quer só que você siga o exemplo de Cristo. Ele quer também que você confie em Cristo. No Redentor que mudou o nosso coração. E que tratou o grande problema das nossas vidas. Que não é o outro. É o pecado que mora ali. Veja comigo no verso 24. Ele diz. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Afim de que morrêssemos para os pecados. E vivêssemos para a justiça. Por suas feridas nós fomos sarados. Veja bem. Cristo não é apenas o nosso exemplo. Porque se ele fosse apenas o nosso exemplo que esperança eu teria meu irmão? Eu que nem o sofrimento normal eu consigo encarar de forma santa quanto mais o sofrimento injusto. Porque eu sei eu conheço o meu coração. Pedro está dizendo. Pois também conheço o teu Redentor. Ele morreu pelos teus pecados para te livrar de ti mesmo. Para te dar uma nova esperança. E ele morreu para isso. Para te dar a esperança de viver a justiça e permanecer fiel a ele. Como Agostinho falou aquilo que Deus ordena ele mesmo nos dá. Ele nos chama a seguir o exemplo de Cristo. E ele nos dá um coração próprio para isso. Através do nosso Redentor. Qual é a nossa esperança no meio de tantos sofrimentos e conflitos? Como é que você pode olhar uma situação que você vê assim pastor aqui não tem saída não. Aqui está enlinhado que se eu mexer em qualquer coisa vai romper alguém. Meu irmão a graça de Deus é muito maior do que todas as coisas. e Deus tem uma habilidade que nós não temos que se chama restauração. A nossa esperança no meio dos nossos problemas é que nós temos um Senhor que nos deu a graça para andar no meio desse mundo e dizer Deus eu sei quem eu sou mas eu também conheço meu Redentor e eu sei que é a tua graça que transforma a minha vida Deus não tem graça só para ontem para lhe dar Ele não tem só uma graça futura para te dar Ele também tem uma graça presente para te presentear é aquela graça que nos ajuda a simplesmente superar e andar e permanecer fiel nós só podemos continuar meus irmãos se primeiro nós abraçarmos o chamado segundo nós seguirmos o exemplo se terceiro nós confiarmos no Redentor e se quarto nós descansarmos no protetor veja o verso 25 do seu texto diz o seguinte pois vocês eram como ovelhas desgarradas mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas porque Cristo permaneceu fiel porque Ele se entregou Ele sabia que Deus estava no controle Pedro está dizendo descansem no bom pastor aquele que descansa no bom pastor pode dizer o seguinte o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta Ele me faz repousar em verdes pastos guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte eu não temerei mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam Pedro está dizendo sabe a melhor forma de você sofrer é descansando no teu protetor Ele sabe qual o melhor pasto para a tua vida Ele sabe qual é o melhor momento para a tua vida hoje Ele é um pastor que se preocupa com cada detalhe você precisa trazer essa dimensão para dentro dos teus conflitos entender o pastor está cuidando de forma que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte eu não temerei mal algum porque eu tenho em quem eu descansar sabe quando você deita cabeça no travesseiro e não consegue dormir tamanhos problemas e as preocupações você precisa entender alguma coisa você precisa reagir a esses pensamentos com a verdade de que o bom pastor está cuidando de você aqui e agora nesse exato momento ele continua protegendo a tua vida tive muitos problemas de insônia de preocupação enquanto eu não aprendia a responder isso com as verdades da bíblia não deram certo enquanto eu entendia que o enquanto eu não entendia que o senhor era o meu pastor e de nada eu vou ter falta porque ele é o meu pastor eu não compreendia de que quando eu estava deitando eu não estava deitando em travesseiro de forma última eu estava deitando em seus braços que cuida da minha vida eu devo abraçar o chamado eu devo seguir o exemplo eu devo confiar no redentor e eu devo descansar no meu protetor ele é o pastor e bispo das nossas almas amém irmãos deixa eu lhe dar então olha que bonito irmão deixa eu lhe dar então algumas lições para a gente encerrar primeira lição sobre isso e entenda isso profundamente isso é tão importante para mim do que eu vou lhe falar que eu tenho anotado aqui na minha bíblia não negocie os ingredientes da integridade quando você estiver numa situação em que você vai ser colocado sobre pressão para você se livrar dos princípios de Cristo e pecar contra Cristo não negocie os ingredientes da integridade se você está me ouvindo e você pensa no ministério você vai precisar desses ingredientes na sua vida todos os dias se você está me ouvindo você é líder da nossa igreja um dos 23 ministérios escute você vai precisar desses ingredientes você não pode negociar esses ingredientes quais são pastor primeiro palavras sem ação não negocie as ações não seja uma pessoa que apenas fala seja uma pessoa que fala e age de acordo com o que falou não negocie esse primeiro ingrediente palavra sem ação é a pior forma de passar do sofrimento segundo trabalho sem propósito quando você está ocupado 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 e negocia o ingrediente do propósito você já começou a esquecer o que é integridade primeiro palavra sem ação segundo trabalho sem propósito terceiro calendários sem shabat quando você está tão ocupado e cheio de coisas que você não tem um tempo para descansar e colocar sua vida no lugar diante de Deus em oração toda integridade precisa ter palavras mas também precisa ter ação toda integridade precisa ter trabalho mas também precisa ter propósito toda integridade precisa ser organizado mas precisa conhecer o tempo de parar um pouco e dizer eu preciso descansar quarto relacionamento relacionamentos sem cultivo mútuo quando você apenas está ali vivendo em relacionamento vivendo relacionamento e você não cultiva os teus relacionamentos toda integridade tem relacionamentos mas não esqueça do ingrediente que acompanha nutrir esses relacionamentos quinto ter uma personalidade agora entenda isso e não prestar contas a ninguém o que significa isso pastor toda integridade vai exigir que você tenha convicção e você trabalhe por essa convicção mas você não pode crescer e se formar sem prestar contas a ninguém você quer permanecer íntegro no meio do sofrimento não negocia as ações não fique só com a palavra não esqueça do propósito no meio dos teus trabalhos não esqueça de descansar um pouco no meio dos teus calendários não esqueça de cultivar os teus relacionamentos não esqueça de prestar contas sétimo não esqueça da humildade no meio dos teus talentos você sabe o que é que mais nos faz perder a integridade no meio do sofrimento é quando a gente acha que tem demais é quando a gente acha que sabe demais é quando a gente esquece que nós não podemos esquecer no meio dos talentos que precisamos de humildade e por último teologia bíblica sem integridade pessoal são esses princípios que carregam o meu ministério são esses princípios que sempre no meio de algum conflito eu preciso lembrar deles porque eu vou querer negociar algum desses conflitos portanto a primeira lição é não negocie os ingredientes da integridade segundo a coroa da perseverança é o terminar bem entenda todos os dias na sua vida vai ser uma batalha o ponto não é somente como você andou hoje é como você vai chegar lá a grande coroa não é você ter permanecido fiel hoje a coroa é dada para aqueles que chegaram lá então todos os dias é uma batalha que você tem que enfrentar e por último conheça os paradoxos da vida os paradoxos da vida cristã no meio do sofrimento injusto você vai querer desistir talvez no meio do sofrimento injusto você não vai perceber o que Deus está fazendo mas existe uma outra lição que eu queria lhe dar hoje que também está escrita na minha bíblia eu não sei se eu vou entender tudo que eu escrevi porque tem que decodificar mas chegou um tempo principalmente quando você está trabalhando no ministério que você tem que aprender a nunca revidar no meio de sofrimentos injustos que você só vai reagir diante do trono de Deus com as lágrimas que é devida somente a Deus foi no meio de algumas escolas que eu aprendi esse que a fé cristã possui paradoxos através de um poema puritano eu vou ler rapidamente nós ainda temos tempo diz assim tu me trouxeste ao vale da visão onde eu vivo nas profundezas porém vejo a ti nas alturas cercado por montanhas de pecado eu contemplo a tua glória agora começa os paradoxos faz me aprender por paradoxo que o caminho para baixo é o caminho para o alto que ser menor é ser maior que o coração quebrantado é o coração curado que o espírito contrito é o espírito alegre que a alma arrependida é a alma vitoriosa que não tem nada que não ter nada é possuir tudo que levar a cruz é portar a coroa que o vale é o lugar da visão da tua glória senhor durante o dia podem se ver as estrelas do mais profundo abismo e quanto mais profundo o abismo mais forte brilham as tuas estrelas a tua vida na minha morte a tua alegria na minha tristeza a tua graça no meu pecado as tuas riquezas na minha pobreza a tua glória no meu vale nós devemos aprender que a vida cristã ela é carregada de paradoxos que o caminho que nós devemos seguir é o caminho para baixo da humilhação que na verdade carregar a coroa enquanto nós estamos aqui carregar a cruz na verdade é portar uma coroa a vida cristã não chama algo que é louca para o mundo mas para nós é a glória de Deus no nosso vale nós somos chamados portanto a abraçar o chamado da graça a seguir o exemplo de Cristo a confiar no redentor e a descansar em nosso protetor vamos orar Senhor nós te somos gratos pela tua palavra Deus nós te pedimos te pedimos que o Senhor nos alcance em nosso vale te pedimos que o Senhor nos ensine os paradoxos da vida cristã de que todas as vezes que nos vemos caminhando em humilhação é porque esse é o caminho para tua exaltação em nossas vidas nos ensina que quanto mais profundo o abismo mais brilhantes serão as estrelas da tua glória se o Senhor está trabalhando em nós Senhor nós só temos algo a te dizer nessa noite muito obrigado graça te damos Senhor eu não conheço a vida dos meus irmãos não conheço exatamente o que eles podem estar passando mas existe um protetor e um sumo pastor que sabe ele na verdade sabe tão profundamente porque ele é aquele que sonda os corações eu te dou graças por essa igreja porque é aqui Senhor onde nós temos encontrado o refrigério na comunhão com os nossos irmãos de que não estamos sozinhos nesse vale de que sim podemos ficar firmes e sofrer por amor de Cristo não porque nós temos algo dentro de nós mesmos ou alguma habilidade própria mas porque nós temos um grande redentor que iniciou uma obra radical em nossos corações chamada transformação muito obrigado por isso Senhor em nome de Cristo amém